Já era hora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados, tá querendo montar o seu deck? Já era hora, link na descrição. Olá, seja bem-vindo galera, hoje é vídeo de unboxing e o unboxing será aqui da Devastador de Duelos, essa caixa que teve seu relançamento recentemente, que já faz uns 3 anos mais ou menos que ela foi lançada, e hoje a gente vai estar podendo abrir essa caixinha aqui maravilhosa, Diogo tá aqui, dá um salve pra galera, Diogo. Salve! E a gente vai ver o conteúdo dessa caixinha maravilhosa que ela hoje tem uma relevância um pouco diferente da época que foi lançada, pois no lançamento dessa caixinha eram as cartas que eram as mais utilizadas em campeonatos, então não estranhe se uma carta daqui você acha que não vale a nada, mas essa caixinha maravilhosa aqui foi cedida pela Já Era Hora, então se vocês querem essa caixinha ou o conteúdo dela, tanto em português quanto em inglês, vão lá no site da Já Era Hora pra adquirir as suas cartas, beleza? Então agora eu vou abrir para mostrar o conteúdo, beleza galera? Agora temos uma tesourinha aqui, aqui ó o detalhe que eu tinha falado no unboxing, ó, esse plástico aqui com os nomes da Konami dá uma cara diferenciada, dá uma qualidade muito top no produto, e agora eu vou abrê-lo. E aí nela vai vir as cartas e também vai vir Field Centers, que a prática de uso dos Field Centers foi inserida pelos próprios players, aí a Konami viu que estava fazendo sucesso, ela nessa coleção começou a criar os seus próprios. Vamos lá, vamos abrir aqui o conteúdo, está no vácuo, tem uma caixa enorme, e aqui galera, temos o conteúdo dela, não tem nada, aí o conteúdo, é só isso que eu vendo esse cliente aqui, as cartas, e os Field Centers são, creio eu, se eu não me engano, são 12 Field Centers, artes diferenciadas para você colecionar, o interessante era você conseguir 3 caixas dessas, para ter todas as staples, e aqui ó, temos aqui, uma caixinha para você colocar seus decks, muito top, beleza, eu vou deixar, aqui, o canto, aí temos os Field Centers, temos aqui, da Ghost Belly, Ash Blomish, um dos mais requisitados Field Centers no lançamento, não sei como está agora, mas, esse daqui saiu bastante galera, da Ash Blomish, temos também, um dos mais tops aqui, que é o do Yugi, temos da Exizo, e só, beleza, temos aqui, todos eles, e os mais tops, na minha opinião, agora, vou mostrar as cartinhas, que vem aqui, nessa coleção, então, para todo mundo que está, aprendendo, tem aqui, cantinho para você tirar, porque eu tenho um monte de gente, que faz um box, e se mata nessa parte, aí, são um total, de 50 cartas, se eu não me engano, entre monstros, links, XYZ, 5, e as famosas, sisters, que é, ogro fantasma, ceifador fantasma, a Ash Blossom, e a Lusso Belly, a Spook, irmão fantasma, Cornales Assustador, temos a Florescer Vermelho, que essa daqui, foi o lançamento, para essa coleção, que ela, era um reprint, do Japão, mas só que ela, não faz parte, aqui das Hand Traps, mas, ela foi colocada, nessa coleção, e faz, aqui, a coleção, das Irmãzinhas, Hand Traps, aqui, agora, vamos para o 5, temos o Catastor, Brionark, Horus Metaps, Dragão da Rosa Negra, o Dragão Veloz, das Guiasas Transparentes, Dragão da Cintelha, Poeira Estelar, esse aqui, é do Mangá, Incandescent, e Dragão Vermelho, Arquidemônio, que esse daqui, é do Arquivei, Trichulão, Damás, esse Vermelho, eu nunca tinha, visto, falar dessa carta, mas, era uma carta, relevante na época, agora, vamos para o XYZ, Abyss do Willer, número 101, Castel, Dragão Tornado, o Receptador, o Receptador Underclock, o Lanforrinco, tanto o Lanforrinco, quanto aqui, o Gaia, essas duas cartas, estão nessa coleção, porque foram, os primeiros monstros, Link, da Era Link, por isso que eles foram, colocados nessa coleção, decodificar, o monstro principal, do começo da Era Link, e esse daqui, era um Reprint, lá do Japão, transmissor, estendido, o topológico aqui, o Bomber Dragon, com a Estúdio, o campo todo, Caveira Ameaçadora, que na época, todo mundo queria, uma cópia dessa carta, que ela está fazendo, diferença no, metagame, agora vamos, D.D. Corvo, Effect Veiler, que virou uma carta, relevante hoje em dia, Bloqueador de Portões, Deco Seca, Espetor Prancha, essa carta aqui, tem um efeito bem maluco, mas era uma carta, que deixava, o deck meta, impossível de parar, Cancelador de Magias, o Lança do Destino, que até hoje, uma carta muito boa, Demônio da Vaidade, Demônio da Sua Majestade, Pancratops, não sei se na época, ela estava a 3, Gameciel, Caju, que até hoje, atrapalha os outros, agora vamos, para as Magias, Controle Mental, Canhão com Movimento de Onda, isso aqui, para Deck Burning, Super Poli, todo mundo comprava, essa coleção, por causa dessa daqui, também, que foi, tinha saído do banimento, creio eu, Livro do Eclipse, Cemitério Silencioso, Ciclone Cósmico, que essa carta hoje, grande parte dos decks, utilizam ela, Chamada da Cova, era uma carta importante, que estava a 3, todo mundo queria ela também, agora vamos, para a Armadilha, Fundamento de Outra Dimensão, Tufão, Apócrifo, Proibido, Barragem Dimensional, Reito Perdido, que é outra carta, que também, o pessoal está utilizando bastante, Foca, Tempestade Pesada de Pó, Decreto Real, Fragrância Antimagia, que foi uma carta, bem utilizada na Era Pêndulo, só pode haver um, carta bastante relevante, Escuta, Golpe Solene, e, Reinicialização Vermelha, Red Redult, beleza? Então galera, essas foram as cartas, dessa coleção, Devastador de Duelos, espero que vocês, tenham gostado, vão lá na loja, já era a hora, para conferir, essas cartinhas, e vão lá comprar, antes que acabe, ainda mais, essa cartinha aqui, beleza? Então, no mais é isso, valeu, falou, e te vejo no próximo vídeo, fui!